Renato, quero que você me ajude a avaliar esse menino aí. O rebote dele? Ver como que tá esse rebote. Eita, nois. Como é, tu tá super show também? Hoje não tá, no Expo. Hoje não tá tão visível, mas nos dias de mais rebote, você olha nesse carro assim, o cara redonda, fala miserável. Só que o físico não, cara, ele segura mais no rosto. Segura mais no rosto do que... Hoje tá um pouquinho redonda, mas já tá bem menos. Obrigado, meus queridos, por assistir mais um vídeo do canal. Estamos fechados com a Growth. Todo mundo já sabe que os suplementos da Growth são os mais baratos e os melhores do mercado. Utilizando o cupom do canal MAROMBA33, você recebe um super desconto nas suas contas. Use o cupom MAROMBA33 e veja o quanto você irá economizar. Valeu! Tô com 110 hoje. 110? Ele competiu com quantos quilos? 104. Que rebote bem feito, hein? E legal que o 110 dele na preparação pro Arnold, a condição tava bem pra trás dessa de hoje. Tava? Tava. Ou seja, puxou bem, então. Puxou muito bem. Duplo bíceps. Boa. Expansão. Peitoral. Puxou muito bem. Puxou muito bem. Aquela giradinha no calcanhar. De costas com o bíceps. Seguro? Deu. 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 Tríceps. Dá uma vez que passei de abdominal em tríceps. Porra, sacanagem. Depois ele consegue treinar bem. Difícil pra equilibrar. O pré-treino bateu e ele tá tremendo todo, tadinho. O que foi? Tomou duas doses de Epic? Tomou. Nossa senhora. Ele já tinha tomado uma do Uber e ele tomou mais uma. Faz só mais musculoso aqui. Cara, mas ele tá... Quantas semanas? Cinco. O que tem, Nuskal? Nem parece, né? Estou gostando. Ixi. William Martins, Victor Boff, se prepara porque tem um concorrente chegando em silêncio aí, hein, gente? O Nuskal vai melhorar muito bem no final e essa condição, faltando cinco semanas, mesmo nas vezes que a gente emendou o campeonato, eu não vi ele nessa condição tão boa. Eita... E vem cá, ele veio pra ficar ou veio pra visitar? Já veio pra ficar, né? Puta merda, velho. Você vai trabalhar aqui pra gente hoje em dia, né? Olha isso. Ou seja, a tendência é melhorar demais agora. É melhorar demais. Agora que não vai precisar acordar de madrugada pra dar aula, vai ter um sossego. Sete minutos pra chegar aqui agora. Sete. Sete. Quanto tempo você demorava pra chegar na academia? Quarenta, trinta e cinco. Uma hora cinquenta. Cinquenta. Falar nisso, um abraço, John Armes. Obrigado por tudo que você fez e faz por nós, viu? Bom. A gente nunca se esquece disso. Qualquer dia, quando a gente estiver em Curitiba, a gente vai estar lá pra prestigiar a sua academia aqui, ó. Referência em bodybuilding no Brasil. Eu falando pro Pacho, Renato, meu físico vai melhorar muito essa semana agora. Semana, semana que vem. Vai ter distante, né? Porque tava com umas coisas de mudança. Muita coisa pra resolver, né? Então a cabeça tava a milhão. Agora que cheguei, tudo certo. CT perto. Perto do Pacho, perto de você, perto da galera. Então agora é só alegria. Rapaz, tá bom isso, né? Rapaz. Rapaz. Fala aí, Luan. Esse expo vai dar trabalho. Vai dar o que falar, Renato. Rapaz. Sinto que eu consigo ter essa... Falei pro Pacho esse feeling também. De observar quando o meu físico, ele tá segurando um pouco ainda. Quando ele aperta um botão, ele começa a engrenar. Eu sinto que ele ainda não engrenou. Mas por isso que eu falei que essa semana que vai, semana que vem, já vou estar com outro físico. Com certeza. Porque aí você entra na rotina, né? Aí você tem o horário de novo de volta pra acordar, pra dormir. Você vai ter o seu treino aqui dirigido aqui conosco. Isso. Então aí já... Cheguei de viagem ontem, né? Aí aquela correria boa. Ainda tá na correria, né? Mas é gostoso casa nova, né? Gostou? Sensação diferente, cara. Sensacional. E já dá pra falar ou não? Escorro aí vai fazer uma gravação. A gente vai lá conhecer. Do meu vizinho. Sabe quem que é meu vizinho, Renato? Já vamos ter que ver lá, né? Bate na porta do vizinho. Eu quero saber quem é o vizinho do Nescau. Eu vou bater. É um vizinho famoso? É famoso. Bom de briga também? Não sei se ele é bom de briga. Bom de briga eu tô falando? Não, quer brigar esse ano. Quer brigar esse ano? Quer brigar esse ano. Parece que vai rolar uma briga dele também. Parece que ele vai aceitar uma briga. Eu ouvi dizer. Só no próximo vídeo da Probiótica então. Esse aqui é pro seu canal, Pacho? Não. Probiótica. É isso. Manda uma mensagem e encerra pra gente. Isso aí, galera. Galera, acompanhe o canal da Probiótica. Curte, compartilha. Quem não segue, começa a seguir. Vai ter muita informação, Pacho, Nescau, Zancanelli, William, as meninas, Amanda, Zama, Marcela, Renato Cariani, Probiótica. Sigam todos nós no Instagram. Deem uma acompanhada que agora fiquei curioso e quero saber o próximo vídeo. Quem é o vizinho do Nescau? Tchau, tchau. Tchau, tchau.